Música Olá meus amigos aqui dos canais Mania de TV Um box show de prêmios e canal está ligado Primeiramente obrigado por vocês estarem aqui nos nossos canais Meus amigos e atendendo a pedido A gente sempre até agradece das pessoas fazerem o pedido aí Durante o mês de agosto a gente está aí testando vários jogos A possibilidade de instalação dos jogos no Umi Digio Z2 Então hoje a gente está colocando aí mais um jogo para você E a gente vai deixar aqui então no final O jogo rodando no Umi Digio Z2 E depois um trailer do jogo se você quiser ver E só que eu gostaria de lembrar que assim Eu não jogo, não tenho costume com jogos O que eu faço que é útil para várias pessoas Antes que comecem as críticas É o seguinte Verificar que muita gente quer ver no smartphone Esse jogo funcionando Então a minha função é somente essa Instalar e mostrar para você que ele está rodando aí no smartphone Não tenho prática, não jogo Então é só mostrar isso daí para você O que já é útil para muita gente Que a pessoa às vezes quer comprar Mas para jogar um determinado jogo específico Então isso é fácil de eu fazer É fácil de eu mostrar para vocês Eu não preciso saber jogar para poder estar fazendo isso para vocês Estou deixando essa explicação porque não é um vídeo Sobre o jogo com dicas do jogo É só para mostrar que esse jogo Há possibilidade de ser instalado no Umi Digio Z2 E aí você já vê o jeito, a forma com que ele está rodando no smartphone Então espero que eu possa ter ajudado Se você gostou, dê seu like, seu joinha E aqui na descrição desse vídeo eu sempre deixo um link Se você por acaso resolver comprar o smartphone A gente só pede aí que você use os nossos links Para estar ajudando o canal Se você tiver mais alguma outra sugestão de jogos Que você queira ver rodando até o final de agosto É só você pôr aí que a gente vai fazer com todo gosto para você Com prazer enorme de estar fazendo para você isso daí, certo? Então assim, a desculpa é só Eu não sei jogar, não tenho prática com o jogo Então o que eu posso fazer é mostrar que o jogo está rodando Aí no Umi Digio Z2 Um abraço e fiquem agora com as imagens aí do jogo Um abraço e fiquem agora com as imagens aí do jogo Um abraço e fiquem agora com as imagens aí do jogo Um abraço e fiquem agora com as imagens aí do jogo Um abraço e fiquem agora com as imagens aí do jogo Um abraço e fiquem agora com as imagens aí do jogo Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.